Fui fora e fui fazer uma ultramaratona na África. Ultramaratona na África? É. Caraca, velho. O que seria uma... Não, a maratona... A ultramaratona... A maratona já dá canseiro. Imagina a ultramaratona. Aí eu precisava de procurar um técnico, uma assessoria, né? Que pudesse me dar uma ajuda. Ajuda sim, né? Pelo menos, não financeira. Pelo menos, me assessorar nos treinos, né? E foi quando eu... Passei a entrevista com essa pessoa aqui, né? Que é o Branca, né? Nota mil, né? Deus está no coração dele, em todas as partes da vida dele. E quando eu cheguei lá, ele perguntou qual é o meu sonho. Falei, ah... Há 25 anos eu sonho de fazer uma maratona de bosta. Legal. Ele falou, ah, que legal, tal, tal. Falei, tá bom. Mas primeiro você tem que arrumar um trabalho, trabalhar, tal. E aí depois você vem aqui e a gente começa a treinar. Aí eu falei, ah, mas estou um ano e meio desempregado, né? Ele falou, a gente vai me dar um jeito. Ele conseguiu um emprego para mim, onde eu trabalho até hoje, né? Há 20 anos no emprego que eu estou, ele me arrumou para mim. Passei a treinar com ele. E um certo dia ele falou, vou procurar uma prova para mandar você correr no exterior. Mas não falou que era essa da África, né? Aí treinando, treinando, passou um ano, dois, alguns anos. E ele sempre aumentando meus treinamentos, né? Os treinamentos começaram a subir muito, né? Minha média era de 25, 30 quilômetros por dia ou por fim de semana, assim, tal. Aí dava fim de semana, ele me mandava treinar 40 quilômetros, 35 quilômetros de treino. De treino? De treino, no dia, né? Na semana daria 200 e poucos quilômetros por semana. E ele nunca me falou nada, né? Aí ele pegou o pessoal da equipe toda lá, a assessoria dele, muita gente, né? Isso era uma vaquia entre eles lá e tal, todo mundo lá arrecadou uma grana. E ele falou, o ano que... Não, isso foi em maio, em janeiro, né? Ele falou, no mês de maio você vai correr a maratona da África. Ele falou, você tá brincando. 90 quilômetros? Ele falou, é, tô sossegado. Eu falei, não, você é louco, nunca fiz, né, meu? Só 40, 50, não, você vai correr. Já tá tudo pronto, já tá escrito, o pessoal já tá arrumando, tá fazendo a vaquia aí, o pessoal tá colaborando aí, vai levar, não vamos levar você pra correr lá. Caraca. É, aí eles fizeram tudo, não gastei um centavo e tal, ele se dedicou, passou os treinos pra eu fazer, eu fiz três treinos de 60 quilômetros lá em Alphaville, né, lugar de montanha. Aí eu não terminei os treinos, só terminei um, não consegui terminar. Aí nós fizemos dois planos, como eu não consegui fazer os treinos, eu vou com o objetivo de terminar a prova. né, o limite da prova é 12 horas, né, eu vou com o limite com o objetivo de terminar a prova e se melhorar, procurar fazer abaixo de 10 horas, né. Legal. Aí a gente foi com os objetivos, sem compromisso nenhum, né, e cheguei lá, foi minha melhor prova que eu fiz, uma das melhores provas que eu fiz até hoje. Você fez em quanto tempo, ela? 6 horas e 48 minutos. Caraca, velho. Largava no nível zero do mar na cidade de Durban, que é mar, né. Certo. É litoral, africano. Chegava numa cidadezinha pequena, nome muito esquisito que eu não vou conseguir falar. Ela começava no zero, subia 47 quilômetros. Os 47 já eram no começo, já o primeiro trecho já... No segundo quilômetro já começava a subir, ia até o 48 subindo. Nossa. Assim, ó. Ou seja, o resto da prova você já faz... E a outra prova, o resto era assim. Não tinha plano. Não tem plano, não. Toda subida. E foi maravilha. Foi ótimo. Cheguei lá, nem calo no meu pé fez. Caramba. Por isso foi uma das melhores provas que eu fiz até hoje. Que eu corri sem compromisso nenhum, né. Pra terminar a prova, no fim terminei. Aí não bati o recorde brasileiro, que durou cinco anos lá, sem conseguir bater. Cara, durante cinco anos o recorde lá era teu? Era meu. Caraca. Seis horas, 48 minutos e 15 segundos. Seis horas, 48 minutos e 15 segundos.